Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e hoje é dia de testar, ou melhor, te explicar como funciona a Dolce Ghost e se vale a pena ainda comprar ela. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcos Rochel e hoje vou falar um pouquinho como funciona a Dolce Ghost e se vale a pena ainda comprar ela. Tem um vídeo antigo, bem antigo que eu fiz, daquela época de gravação com o celular mesmo, que eu falava um pouquinho sobre essa cafeteia. Decidi trazer novamente, eu não tenho uma Dolce Ghost atualmente, essa aqui então é emprestada, que eu peguei com o meu primo Diego e a Paola. Muito obrigado pessoal aí pelo empréstimo, quero deixar claro que eu estou cuidando muito bem dela, ela vai voltar inteirinha e pronta para o uso para vocês. E acho que eu vou mandar umas cápsulas extra aí também. Mas vamos lá, deixa eu explicar porque eu não tenho uma Dolce Ghost. Eu tenho uma de cápsula, mas é uma cafeteira expresso, uma Filco 20 Bar PCF24. Isso aí, aquela cafeteira aceita cápsulas também, mas não da Dolce Ghost, aceita somente 3 Corações e Nespresso. Decidi trazer aqui porque o vídeo antigo dela ainda traz muitas dúvidas e a Mini ME ainda continua sendo uma campinha de vendas aí, eu imagino, porque muita gente ainda tem ela e ela segue aí sendo comercializada pela Dolce Ghost. Vou trazer alguns detalhes importantes então aqui para você utilizar ela, lembrando que a tomada dela é diferente, ela tem uma tomada de 20 amperes, então você precisa de uma tomada que suporte isso ou um adaptador. Lembrando que é sempre importante você conectar com o fio terra, não faz um monte de adaptação aí e conecta normal para não ter risco de estragar sua cafeteira. A primeira coisa importante que eu quero mostrar dela, e é uma coisa que surge em muitas dúvidas, é quanto ao reservatório de água. O nome é reservatório de água, então não coloque leite aqui. O reservatório é bem simples dela, apesar de dar um sustinho na hora de tirar, porque às vezes dá um estralinho. A gente coloca água aqui dentro, sempre recomendo água filtrada ou água mineral. Geral, evita aí a água da torneira, porque muitas vezes ela acaba tendo muito cloro, enfim, alguma coisa aí que pode danificar um pouquinho, acumular alguma sujeirinha dentro da sua cafeteira. E nada de adoçar a água também. Muito importante essa questão de adoçar a água ou colocar leite, pelo seguinte, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ela tem uma agulha bem pequenininha e fininha, que é o que injeta a água dentro da cápsula. Se você colocar leite ali, talvez vai começar a encrostar o açúcar também, então é muito importante usar somente água. Adoça depois. E se você quiser utilizar leite de outra forma, vai ter vídeo sobre isso. Então, sempre que você for utilizar ela e remover, você pode ver que aqui não sai, né, o porta-cápsula. Sempre precisa abrir e remover. Importante também, sempre remover logo a cápsula depois do uso, para ela não estufar e ser difícil de tirar ela depois. Essa partezinha aqui de cima, a gente consegue regular ou nivelar a quantidade de água. Não diz as MLs, não adianta chorar. Não diz as MLs, tá? Não diz. Então, você tem as proporções. Em cima da caixinha, sempre vai mostrar quais são as marcações. Que nem essa aqui, da Starbucks de Caputino, ela tem duas cápsulas. Uma de leite e uma do café, que a gente utiliza depois. Primeiro a de leite, depois a de café. E cada uma delas tem uma proporção. Por exemplo, aqui em cima diz que vai girar uma xícara de 220 ml. Então, 170 ml para o leite, 50 ml para o café. Então, tem as marcaçõesinhas. Por exemplo, o leite, então, a 170 ml são 5 risquinhos. 2 risquinhos do café são 50 ml. Então, você vai ver que a divisão aí não é muito exata, tá? Não é cada risquinho é tantas ml. Vai mudando um pouquinho. Mas, enfim, é isso aí. Aqui em cima tem o nosso botão liga e desliga. A gente ligou, ela vai começar a aquecer. Ela começa piscando no vermelho. Ficou verde, ela tá aquecida. Na chavetinha aqui, nós temos duas opções. Vermelho e azul. Ou seja, quente e temperatura ambiente. Não é gelado. Mas a gente pode fazer algumas bebidas geladas. Basta colocar, então, o gelo dentro da xícara ou do copo. E utilizar a temperatura ambiente. Outro detalhe importante e interessante dela é a base. A base, ela sai e ela tem o compartimento pra se escorrer. O café, uma sujeirinha, goteja. É normal gotejar. Todas as cafeteiras têm pinga. Ah, isso vem muito também nos comentários. Minha cafeteira tá pingando. É normal. Sim, é normal, tá? Vai pingar de vez em quando. E a gente consegue regular pela altura. Eu posso deixar aqui embaixo soltinho. Ou eu posso subir ela de acordo com o tamanho da xícara que eu estiver utilizando. Se eu estiver utilizando uma xícara bem pequena, como essa minha aqui, eu posso colocar bem pertinho pra evitar de espirrar café. Enfim, facilita um pouco. Outra questão, então. Algumas cápsulas são únicas. Uma cápsula somente. E mesmo elas em cima vai dizer os risquinhos, tá bom? Fica tranquilo. E outras são duas. Como eu falei antes. Tem uma de leite e tem uma pro café. A gente utiliza as duas. Tem uma opção também de cápsulas reutilizáveis. Plástico. E tem algumas também de metal, que eu acho que são melhores. Certo? Eu não tenho nenhuma de metal aqui. Mas se alguma empresa que faz, quiser me mandar pra testar, eu aceito. Mas vou utilizar essa aqui em outro vídeo. Não vou utilizar ela nesse aqui ainda. Mas com a cápsula reutilizável, a gente coloca o pó de café moído na hora. Ou comprado já moído. Mas vamos lá. Vou fazer dois cafés, então, nela. Um normal, um mais curto aqui. Embora que ele seja de quatro risquinhos. Quatro risquinhos aqui vai dar um set... Eu acho que vai dar, tá? Quatro risquinhos. Vou utilizar essa aqui, que é menorzinha. Pra fazer depois o cappuccino, eu vou utilizar uma xícara maior pra garantir que não vai virar isso aqui. Então, a gente levanta aqui. A minha já tá aquecida. Tô com ela ligada na tomada. Encaixo sem mistério aqui dentro. Quando eu baixar, vocês vão ouvir talvez um barulhinho, tá? Eu já vou deixar aqui nos quatro risquinhos. Que é quando a agulha perfura. Deu o que tá aqui? Enfim, é quando perfura pra injetar a água dentro da cápsula e extrair o nosso café. Coloquei certinho, coloquei a minha xícara. Tá aquecida. O botãozinho aqui de liga-desliga tá verde. É, eu vou puxar a chavetinha pro lado que eu quero. Eu quero quente. Então, pro lado vermelho. Puxa. Se ela soltar, empurra e segura um pouquinho, tá? Já vi gente reclamando também. Ah, a minha escapa. Empurra e dá uma seguradinha. Sem drama. Tava com medo que ia transbordar, mas deu certinho, tá? Exatamente se eu tivesse calculado, talvez não ia dar tão certo. Vamos provar. Rocatino com canela. Olha, confesso que é bem gostosinho. O café sai bem quente. Eu gosto um pouquinho menos. Então, normalmente eu espero um pouquinho pra beber, então. Mas deu uma bebida bem encorpada até. Eu tenho algumas restrições com a Três Corações. Já que eu tô falando da Douty Gusta, eu posso falar mal da outra. Mas vamos lá. Na Três Corações, algumas bebidas, pelo menos na minha Filco PCF24, como esse aqui, com um caputinho assim, ele acaba saindo um pouquinho aguado. Esse aqui eu gostei, que saiu um pouco mais encorpado. Claro que a cápsula é maior, né? Que a da Três Corações. Então, eu imagino que ela comporte mais leite em pó, possivelmente café e achocolatado também. Então, é uma possibilidade. Vou fazer também a de duas cápsulas pra você conferir aí. Então, primeira coisa, a gente vai baixar aqui. E eu vou pegar uma xícara maior. Agora, voltei e calma, porque eu não vou descartar isso aqui, tá? Eu vou tomar, mas daqui a pouquinho. Peguei uma um pouco menor, porém, o seguinte, pessoal. Ela não vai chegar nesses 220, tá? Eu não tenho xícara transparente aqui. Desculpa. So sorry. É, não tenho xícara transparente tão grande, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco menos. Vou remover a que tá aqui. E a gente vai perceber que tem 12 cápsulas aqui dentro, só que vai gerar apenas 6 cafés. Então, isso é muito importante quanto a questão do custo. Que utilizam duas cápsulas, vem a mesma quantidade de cápsulas, mas você vai fazer menos café. Ou seja, vai fazer a metade. Então, pesa aí na balança, se vale a pena, enfim. Mas é interessante, talvez, você ter. A gente vai ter os dois aqui. Eles têm as marcações em cima também. A gente tem o branquinho, que é do leite. E o marronzinho, que é, então, do café. Vou fazer menos. Ah, só um parênteses aqui também, quanto à questão das cápsulas. É uma questão que muitas pessoas também entram em contato, comentam. Ah, mas gera muito lixo. Enfim, né? A cápsula, quanto plástico. Você pode utilizar cápsulas reutilizáveis. E você pode utilizar cápsulas de metal, que também não vai liberar plástico na sua bebida. Então, tem opção. Você pode utilizar cápsulas reutilizáveis de outra forma. Claro que, na sua maioria, elas não são homologadas pela Doutigusto, mas elas funcionam. Então, muito cuidado aí, para não perder a garantia da sua máquina. Mas tem essa opção, para quem quer evitar a geração de resíduos aí. Vamos lá, então, fazer primeiro a de leite. Ela diz aqui, três, cinco risquinhos. É bastante. Eu vou fazer apenas três. Eu acho que dá para fazer quatro nessa aqui. E depois eu faço mais um desse aqui. Então, vamos lá. Perfurei. Tirei um pouquinho antes, porque fiquei com medo dela passar. Vou ter que repor minha água aqui. Não tem mais muita água. E evita ficar sem água, tá? Porque pode estragar a sua cafeteira. Tem suficiente aqui, possivelmente, mas vamos garantir. Lembra de sempre erguer primeiro e depois puxar. Não força sem ter removido a outra parte, tá? Outra pergunta. Marcos, fica leite, fica a coisinha dentro. Sim, fica. Esquece, ignora. Vai ficar aí espremendo cápsula. Por favor, né? Se você quiser, é com você. Mas fica um resíduozinho dentro, sim. Mas eles já consideram e calculam isso. Então, não vai faltar na sua bebida. Sai certinho. Ali seria um extra, tá? Mas, normalmente, aguado vai ser substraído. O café, se for, não está na quantidade, na proporção correta. Agora, vamos extrair, então, um risquinho só desse. E olha que bonito que fica esse caputino da Starbucks que eu fiz em casa, na minha adulte gusto. Vamos experimentar. Acho que está bem quente isso aqui. Vou desligar ela, porque não vou fazer mais cafés por aqui. Então, ficou bem bonito o café. Vamos até colocar lado a lado aqui as duas opções. Mas, com uma cápsula, obviamente, a gente não consegue fazer a divisão que acontece com duas cápsulas. Então, tem essa opção aí também. Vamos provar? Ficou bem gostosinho até. Claro que é leite em pó, tá? Então, isso a gente acaba percebendo. Se você não gosta muito, enfim, tem essa questão da cápsula. O café é bem gostoso até. Lembra que eu falei de gotejamento? Está pingando aqui um pouquinho, então. Claro que a gente pode soltar. Se eu erguer aqui, já vai parar de pingar, porque para de fazer a pressão nela e para de pingar. Depois eu já tiro logo, limpo ela. Enfim, essa bandeja é importante sempre para a gente limpar. Fez café ali, gotejou dentro, tira, limpa, dá uma lavadinha. Essa bandejinha aqui também a gente pode tirar o porta cápsula. Pode tirar, dá uma lavadinha. Mantenha limpinha, organizada a sua adulte gusto para não ter problema. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários que eu sempre tento responder. Claro que eu não sei de tudo, gente. Eu não sou técnico de máquinas, tá? Eu não sou do SAC, serviço de atendimento ao consumidor de nenhuma marca. Não trabalho em nenhuma empresa dessas, tá? Porque às vezes vem cada pergunta, assim, que é até meio difícil de responder, tá? De parte mais técnica. Mas, enfim, se você tiver alguma dúvida mais simples quanto ao uso, pode deixar aí. Que eu tento te ajudar com certeza. Ou às vezes alguém que segue aqui no canal, usa bastante também, pode te ajudar a responder. O pessoal se ajuda aqui. É muito bacana isso também, essa contribuição da comunidade. Eu espero que você tenha gostado. E vou deixar mais um vídeo aqui no final falando um pouquinho dessa cafeteira. E aí